Boa tarde, papais e mamães do Instagram! Nós estamos aqui, aguardando vocês. Tem muitos produtos com preços bem legais e são produtos muito bons também. Vou mostrar pra vocês um pouco do que a gente tem aqui e um pouco dos preços também. Vou começar por essa cadeirinha da Mima, que é linda, é uma cadeirinha de alimentação. Você pode retirar depois essa parte branquinha e ela virou uma cadeira pra uma criança maiorzinha mesmo. Ela vai ter R$45,00. E o preço, gente, é o melhor. De R$549,00 por R$2,99,00. Tá muito bom! Aqui pertinho da Mima nós temos o Origami, que é o carrinho da Farmams. Ele tem essas luzes frontais pra quando você tá no escuro ficar mais claro. E o melhor, ele desmonta sozinho. Vou mostrar pra vocês. Nós vamos rotacionar aqui. Vai ficar azul. E aí a gente aperta. E ele desmonta sozinho. Pra montar, nós vamos rotacionar aqui e apertar. E ele monta sozinho. Muito legal, né? E ele também tá num preço muito legal. Muito bom. De R$849,00 por R$419,00. Uma outra opção pra quem tá buscando convertible, que é a cadeirinha pra criança maiorzinha, essa da Recaro é uma excelente opção. Ela vai até R$65,00. Ela reclina aqui embaixo. Você tem a alavanquinha, você consegue reclinar. Os papais geralmente ficam apaixonados na Recaro, porque é a que faz bancos de carro mesmo, né? E ela tá num preço de R$329,00 por R$1,99,00. E aqui nós temos a famosa banheirinha que faz aquelas bolinhas de ar pra acalmar o bebê. Já vem com esse suporte aqui, pra você apoiar o bebê e não ter que ficar segurando. O chuveirinho, pra você tirar o champuzinho da cabeça do bebê. E de R$58,98 por R$31,99,00, gente. Dá pra levar. Põe na mala, coloca com um monte de roupa. Isso é bem legal.